Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV aqui no YouTube. Aqueles três pedidos, eu sempre faço assim com o dedo, na verdade era para ser assim, mas eu estou, há muito tempo eu percebi que eu faço isso, ou assim, é meio doido, mas vamos lá. Se inscreva no nosso canal, acione aí o sino das notificações e forneça o like, o like nesse momento, independente do que você vai ouvir, vai gostar da opinião, então forneça o like para a gente para que outros rubro-negros conheçam o nosso canal na plataforma de YouTube. YouTube, por sinal, a partir de um número de curtidas, de likes, o YouTube desenvolve aí uma indicação para outros rubro-negros e tem sido assim, agradecer os likes. Mas se inscrevam, oficializem, muita gente visita. Nós temos quase 5 milhões de visitas aqui, de visualizações no nosso canal, nesse um ano e pouco, mas a grande maioria vem, visita e não está oficializando. Você oficializando, você reforça esse trabalho. As pessoas reclamam muito, porque chega o Campeonato Brasileiro, resenha, vou falar sem citar nomes, mas termina uma rodada, você vai ver uma resenha para saber do jogo do esporte, fala do Flamengo, fala do Vasco, fala não sei de quem, fala não sei de quem, fala não sei de quem. Aí um minuto faltando para acabar e diz, esporte ganhou de fulano, mostra o gol, acabou, o esporte é um time, está bom o time, pronto, acabou. Então aqui é o momento de você reforçar que a gente tenha um programa de qualidade, que a gente tenha uma galera que está frequentando o clube, que sabe de bastidores, que linka as informações, que critica construtivamente, que está de olho em tudo e comunica para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá, se inscreva, clica no link das notificações e forneça o like. Gente, a gente sempre faz algumas enquetes no meu Twitter, twitter.com.br alessandro com L só, 2S, MD Marrocos e C de Casa. A gente sempre faz algumas enquetes durante, sei lá, já tem um tempão que eu tenho um Twitter, algumas enquetes encomendadas para a gente sondar como é que estão as coisas, jogador X, jogador Y, alguma, enfim, algumas, eu confesso que a gente fez por recomendação de algumas, algumas das pessoas, né? Mas, enfim, essa daqui foi em cima da entrevista que a gente fez com o Leonardo Cruz. Léo, um abração, valeu, todo o que você vem aqui é massa, vai vir mais vezes, viu? Então, o Leonardo Cruz, em primeira mão, colocou para a gente o quê? E, dentre várias situações de estacionamento que a gente debateu, pô, Alessandro, fala aí do estacionamento, pô, esse vídeo aqui é para falar só da enquete. Vai lá na entrevista de Leonardo Cruz, há uns quatro vídeos atrás, e dá uma sacada, Léo fala comigo de uma forma informal, né? Vamos colocar assim na entrevista, sem o juridiquês, como a gente sempre transfere aqui para vocês a comunicação, e falou sobre estacionamento, falou sobre isso aqui, da cobrança dos dependentes do esporte do Recife. Segundo ele, é um caminho irreversível, não tem volta, mas será que não tem volta? Será que você, torcedor rubro-negro, se falar, se reclamar, ou se pedir para ter mais detalhamento disso, não vai ter? Segundo Léo, né? Os grandes clubes do futebol brasileiro já fazem essa cobrança dos dependentes, vai acrescentar uma taxa simbólica a mais, porque diz, segundo Léo, não lembro aqui de cabeça e direito, mas, se eu não me engano, são R$12,00 que o esporte paga por dependente, e não, segundo ele, não tem nenhum, entre aspas, lucro. Não é questão só do financeiro, não. Tem, sim, um lucro, né? Como eu coloquei para ele, que isso é um investimento dos dependentes. Geralmente, quem é o dependente? Então, a esposa é um pai ou uma mãe que depende de você, está como dependente na família, ou é um filho, enfim. Se é filho, isso é uma semente que está sendo plantada, né? Para que, futuramente, seu filho venha a ser, literalmente, um rubro-negro, que vai frequentar a Ilha do Retiro, vai para o Parque Aquático, vai... Enfim, assim a gente pensa. Então, fizemos a pergunta para o torcedor, ficou por 24 horas, tá? Que bom que eu não postei ainda, porque em semana de coronavírus, em semana que ninguém pode sair, né? Parece aqueles filmes de ficção científica, mas chegamos a imitar a arte, vamos dizer assim, está servindo de pauta aqui para a gente, porque está uma luta fazer pauta, está uma luta fazer live, está uma luta buscar informações, está uma luta para tudo nos bastidores. Então, mais ainda por isso, dê o like aí, macho. Vai lá e clica no like aqui embaixo da tela. Então, perguntamos, você é a favor da cobrança dos sócios dependentes do Esporte Recife? Não poderia ser diferente, né? Aquela história, pergunta é óbvia, Alessandro. Porra, pergunta é óbvia, mas tem que se saber, tem que se ouvir, tem que se oficializar. Eu não posso chegar aqui e dizer, ah, o torcedor vai ser contra a cobrança dos sócios dependentes. Não, eu tenho que ouvir a opinião do torcedor. O torcedor aqui falou. Vamos lá, resultado. Sim, 41% a favor do Esporte, cobrando os sócios dependentes. E não, 59%. Foram 990 votos. Ficou no dia 14 de março por 24 horas. E a gente fechou nesse resultado. Minha opinião, pode se achar um debate, a gente pode conversar mais. Conselho Deliberativo, porque aquela história, eu defendo sempre o seguinte, para encaixar no assunto. Nem tudo que é bom para a Europa é bom para o Japão, é bom para o Brasil e assim sucessivamente. Cada sociedade tem sua característica, cada sociedade tem seus problemas e tem essa... Por isso que o mundo é bonito, porque ninguém é igual. Porque se todo mundo fosse igual, se fosse todo mundo, ia ser muito monótono. Imagina só. Então, eu acho que o que é bom para o Flamengo, o que é bom para o Grêmio, o que é bom, sei lá, para que time, pode não ser bom para o esporte. O Campeonato Pernambucano está perdendo força? Está. Mas existe, pelo menos eu defendo a tese, que você fomenta novos torcedores localmente. Você não faz rivalidade, não é tamanho de grandeza não. Está longe de ser a frase do ex-presidente Arnaldo Barro. Vamos rivalizar com o Flamengo, vamos rivalizar com o Grêmio, vamos rivalizar com sei lá com quem, com o Barcelona, com o Real Madrid. Isso é loucura, cada um na sua, cada um no seu quadrado. O esporte rivaliza hoje aqui internamente com o Nalto Santa Cruz. Então, como é que a gente vai fazer? Eu fui criado assim e acho que é uma história que segue ao longo das gerações. Você fomenta novos torcedores no momento que teu filho é rubro-negro, o filho do outro é o virrubro, o filho do outro é tricolor. E os três vão brincar, vão comentar, meu time ganhou, fulano fez gol, vai com a camisa do clube. Isso é que é legal. Isso é que vai fazer a rivalidade. Eu cresci assim com colegas, como eu já falei em outras lives. Cresci aqui com colegas que a grande maioria, a cada 10 na minha sala, 2 eram torcedores do esporte e um deles era eu. Então, eu cresci contra tudo e contra todos. Por quê? Porque meu pai fez eu frequentar o esporte, fez eu ir para jogos, viajava comigo. Então, não há outro caminho para essa criança seguir. Então, penso por aí. O que é bom para o Flamengo, enfim, para outros clubes aí, de repente, não é bom para o esporte. Tem que se ver uma forma, de repente, que não onere esse torcedor do esporte que é o responsável pelo pagamento. Por quê? Vamos ser bem francos. O que é que o esporte oferece hoje de recurso para que o torcedor saia de casa e diga, não, vale a pena se associar pelo esporte, ser sócio do esporte, independente que meu coração seja rubro-negro. Não tem muita coisa. Lá, parque aquático, aí você paga para treinar, paga para isso, paga para aquilo, paga não sei o que, paga cadeira cativa, paga... Enfim, então, nos dias atuais, enquanto não houver uma ação, uma coisa mais forte, uma coisa que a gente veja realmente que o torcedor saia de casa ou vá, saia de casa não, fica em casa hoje, mas normalmente sair de casa ou ir no site do esporte e oficializar, pagar, fazer o pagamento e ser sócio, ser um novo sócio, se cadastrar, tem que ter recurso, tem que ter ações, tem que ter alguma coisa que ele ganhe. Não estamos mais na época de eu sou rubro-negro e eu tenho a obrigação de ser sócio. Eu sou rubro-negro, o esporte me dá X, Y, Z, por quê? Se for pensar que é bom cobrar porque os outros cobram, é bom pensar também por que o cara é sócio do Grêmio, por que tem ingresso, por que tem isso, por que tem aquilo, por que o Inter é bom, né? É no bom e no ruim. Só olhar o ruim de cobrar e se inspirar nos caras lá, para mim não é futuro. Já que olha para os caras de lá, então olha o que é que tem de bom de lá e faz igual, imita. Dá essa situação para o torcedor rubro-negro que quer se associar, aí sim eu concordo. Tá bom, gente? Forte abraço, beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.